Olha quem voltou, não sei nem quanto tempo faz, que eu não posto vídeo aqui no canal. O vídeo vai ser assim, com barulho de passarinho, porque aqui onde eu tô é bem de frente com o mato, então vai ter cachorro, latino, passarinho, cavalo, enfim, vai ter de tudo. E barulho de moto e carro, porque toda hora passa carro aqui. E como vocês estão vendo aí no título do vídeo, né, vai ser o vídeo mostrando pra vocês a minha adega e tabacaria. Sim, eu tenho uma adega e tabacaria. Porque faz tempo já que eu tô assim planejando, já faz mais de um ano que eu reformei, que eu comprei as coisas, mercadoria. Porque eu deixei tudo certinho pra abrir, mas aí eu desanimei, ó, duro de gravar, viu? Mas enfim, fiquei mais de um ano enrolando, 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 e aí eu falei, não, esse ano vai. E aí começou, veio em janeiro, falei, não, agora vai. Aí eu comecei a preparar as coisas, as últimas coisas que faltavam, e aí em março, mês passado, eu abri, inaugurei tudo, queria muito ter filmado reformando, no dia da inauguração, enfim. Tava muito desanimada aqui com o canal também, eu falei, gente, vai fazer quase um ano que eu não posto vídeo, eu preciso voltar com o meu canal. E eu falei, vou gravar, né, chegou bastante mercadoria ontem. Eu falei, então, vou gravar um vídeo mostrando todas as mercadorias, que é a maior compra que eu fiz até agora de mercadoria desde que eu abri. Então, né, vai ser muito legal gravar e filmar, e mostrar pra vocês aqui um pouco da minha tabacaria. E é isso, gente. Como vocês sabem, eu gosto de deixar tudo registrado aqui. Eu queria muito ter gravado desde o começo, porém, não gravei. Tanto que já evoluí, tipo, de um mês pra cá. Quando eu abri aqui, eu não tinha muita, muita mercadoria. Eu tinha, assim, mais ou menos, mas mais coisa de tabacaria, coisa de bebida, assim, eu não tinha muita. Tanto que na geladeira, eu acho que tinha três ou quatro fardinhos só de cerveja, quando eu abri. Depois eu vou mostrar pra vocês como tá a minha geladeira hoje. Isso que faz um mês, gente, que eu inaugurei aqui. Um mês. Então, é muito legal. Quero muito gravar pra deixar guardado esse tipo de vídeo. E é isso. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. Me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E agora eu vou mostrar um pouco das mercadorias. E depois eu faço um tour, né, porque eu vou ter que guardar, arrumar, enfim. E aí depois eu mostro pra vocês. E lembrando também que eu queria falar que é uma coisa que, assim, me ajudou muito. E me ajuda, né? Que eu não preciso pagar aluguel aqui. Aqui é do meu pai. Pra escrita antiga, vão lembrar desse lugar aqui que era meu quarto, quando eu ganhei o Lorenzo. Aqui eu fiz meu quarto. Então, assim, era bem grande. E aí depois eu fui morar pra minha sogra. Depois eu fui mudar pra minha casa. E aí aqui ficou vazio, não tinha nada. E aí eu pensei, vou abrir uma tabacaria, né? E aí abri. E aí depois veio a ideia de abrir a adega também. Falei, vou abrir uma tabacaria e uma adega. E abri, deu certo. Só que eu moro muito longe também, gente. Daqui aonde é a tabacaria, até na minha casa, é longinho. Mas tá tudo certo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, então. Olha só como não tinha mais nada de essência. Só tinha aquelas quatro ali. E só isso aqui de carvão. E aí, graças a Deus, chegou, né? Demorou pra chegar, mas chegou. E já chegou com o lançamento também da Zig, né? É essência nova. Minha turma já tá me mandando mensagem, que eu postei lá no Instagram, que chegou. E já tem muita gente mandando mensagem pra gente reservar. Tem só essas aqui. Tem dois packs dela. Eita, caixa. Deixa aqui. E aí, a turma já tá pedindo mensagem pra deixar reservado. Cada pessoa tá reservando de duas ou três. Então, tô vendo que vai acabar rápido. E é uma essência muito boa. Eu já fumei e gostei. Tem gosto de babalú, de uva, gente. É muito boa. Então, vou tirar as coisas aqui pra mostrar pra vocês. Tirei o plástico aqui pra vocês verem as coisas que eu pedi. Pedi mais uma mangueira de silicone. Que eu já tenho aqui duas. Aí eu pedi mais uma. Pedi papel alumínio. Deixa eu ver quantos veio. Um, dois, três. Quatro papel alumínio. Já tem mais três ali. Mais quatro. Tá ótimo. É... Um fogareiro. Que bastante gente me pede. Então, é... Eu peguei. Mas, na próxima câmera eu vou pedir mais. Que agora, né? Gastei bastante com essência. É... Piteira também. Piteira da Nubis. E um Roche. E aí, bastante essência. Gente, aqui eu vendo só Zig. Tem o Zomo ali e Nye. Porém, só vende Zig. É muito difícil sair o Zomo e outras marcas. Então, eu prefiro trazer Zig. Que é uma marca que eu sei que sai bastante. Do que outras marcas e não sair. Mas, mais pra frente, eu quero sim ter bastante opção de essência. De outras marcas. É... E aí, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu peguei. Peguei o Orgut. Que sai bastante. É... Tutti Frutti. Sete Belo. Melancia. É... Limão. Eita. É... Limão. E aí, um pack da uva. Um pack de banana. Que sai bastante também, ó. E... Tem mais as uvas soltas aqui, né? Dá mais um pack, porque eu tirei algumas pra mim. É... Então, bastante essência da Zig. Porque aqui a turma ama o Zig. E eu também. É... Peguei carvão, né? Peguei caixa de carvão Zomo. E comprei essa caixa aqui de leite condensado. Aqui tem Jurupinga. Deixa eu abrir aqui a minha. Ó... Jurupinga. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito garrafas de Jurupinga. Porque sai muita batidinha de Jurupinga que eu faço, né? Batidinha de Jurupinga. Tem mais uma que ficou. Eu tinha comprado três semana passada. Foi tudo. Então, eu já resolvi comprar logo oito. Oito, porque sai que nem água. E a segunda coisa que mais sai aqui, que mais vende, é copão de uísque e passaporte. Então, eu já cujo já de bastante. Tem mais uma garrafa aberta lá em cima, que eu faço os copão, né? E aí, eu comprei seis garrafas. Puxa, gente. Sai muito copão de passaporte. E aí, de Red, eu comprei dois. Eu vendo também os copão. Sai mais copão do que o Red em si, né? Então, por isso que eu não compro bastante dele. Porque é pouca gente que compra. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pra vocês verem a garrafa. Como é linda. Deixa eu pôr aqui. Gente, olha que garrafa linda. Daí, eu comprei dois. Porque tem mais um ainda ali. E aí, ó. Só que esses daqui são embalagens diferentes. E eu achei muito lindo essa embalagem. Não tinha visto ainda. E, gente, como tá caro o whisky, hein? Meu Deus, subiu muito. O ano passado, quando eu fui buscar pra abrir, né? Pra comprar a mercadoria pra abrir aqui. Nossa, tava muito, muito barato. E aí, agora, tá carinho. E aí, eu comprei dois desse Whisky Red Label. Deixa eu colocar aqui na caixa de novo. Vou mostrar o outro pra vocês. E aí, eu comprei também dois whisky desse cavalo branco. Famoso cavalinho, né? De um litro, tá, gente? Tudo um litro aqui. É, eu vou mostrar pra vocês também. Como é. Esse daqui, eu não achei tão caro, não. Ó. É muito bom também. E aí, eu comprei pra começar a fazer copão dele também. Que eu não fazia. Eu só fazia do passaporte do Red. Agora, vai ter copão de cavalo branco também. É, só vou ver os valores ainda. E depois, eu divulgo lá no meu Instagram. Quando eu estiver vendendo. É, se você não segue eu no Instagram, já segue. Eu vou te aqui embaixo. No meu Instagram. No Instagram da Tabacaria. Da Dega. Que eu sempre posto as coisas por lá. E aí, eu comprei três Velho Barreiro. Porque ainda tem dois lá. Porque sai bastante carpirinha também. E aí, eu comprei um fardinho de energético. É, eu já tinha comprado bastante semana passada também. E... Mas, pra não perder viagem, né? Já trouxe também, pra não faltar. E, um fardinho de água. Então, essa foi a minha compra. De destilados. E de tabacaria, né? Gente, essa foi a minha maior compra. Que eu já fiz aqui. Desde que eu abri. Eu sempre faço compras, sim. De produtos por semana, né? Não beve. De whisky. É, só de coisa de tabacaria. Que demora mais um pouquinho pra mim fazer, né? O pedido. Então, eu já compro de bastante pra não ter que ficar comprando toda semana. Então, assim. Minha maior compra real. De mercadoria. E, né? Pra falar pra vocês. Que se vocês querem também abrir um comércio, alguma coisa. Comecem. Só comecem, gente. Eu sempre falava assim. Nossa, mas eu vou abrir. Mas não tenho tanta mercadoria e tal e tal. E ficava com isso na cabeça. Depois eu pensei. Quer saber? Eu vou abrir mesmo. Que se dane. Eu comecei com duas garrafas de red. Duas garrafas ou três de passaporte. Não lembro. Uma vodka. Aquelas duas eu fui comprar só depois. E duas garrafas de lupinga. E aí, coisa de narguilha. Eu comecei com algumas essências. Carbão, papel alumínio. E aqueles acessórios de narguilha. E mais os narguilha. Mas cigarro, essas coisas. Não tinha nada. E, aos poucos, fui comprando, fui comprando. E olha só o tanto de coisa que já tem aqui. Pra alguns pode ser nada, né? Mas, pra mim, é muita coisa. Pra quem começou assim com muita pouca coisa. Isso aqui é bastante coisa pra mim. E agora eu vou mostrar pra vocês a geladeira, como tá. Ó, então eu vou abrir a geladeira aqui pra mostrar pra vocês. As coisas aqui tem. É, gente, eu olho isso daqui. Eu olho essa geladeira cheia. Eu fico lembrando do dia que eu abri aqui. Que eu só tinha três fardinhos de cerveja. Eu tinha um de cristal, um de skol e um de brama. E só, só isso. E aí, agora, vê essa geladeira cheia. Só aqui embaixo tem, deixa eu ver. Tem, sei lá quantos fardos que o Vinícius colocou tudo em cima do outro. Tem quatro lá no fundo. Mais dois aqui na frente. Mais quatro aqui. Mais alguma solta. Pra mim, tá ótimo. É, tem um pouco de água ali que sobrou. Vou ter que arrumar espaço pra colocar o outro fardinho. Porque não tem, gente. Fora que tem fardinho lá na geladeira da casa do meu pai também. Que não coube aqui. Tem mais fardinho lá. E tem mais três caixas de litrinho aqui, ó. Da Antártica Boa e da Antártica Original. Tem mais três caixas aqui cheias. Não sei aonde eu vou colocar. Na geladeira do meu pai também tá cheia. Aqui também não tem espaço. Mas é isso, né, gente. Geladeira cheia. Reposição de destilado. Reposição de coisa de tabacaria. Agora é só colocar tudo no lugar. A cerveja chegou já na segunda-feira. Hoje é quinta. Então eu já consegui dar uma organizada. Agora eu vou organizar isso aqui. E é isso, gente. Pra mim é uma baita conquista. Sério. Uma conquista gigante. Porque, como eu falei, né. Quando eu abri aqui eu não tinha muita coisa. E isso aqui pra mim já é o suficiente. Então é isso. Agora eu vou arrumar aqui. Colocar as coisas no lugar. Vou filmar um pouquinho pra vocês verem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui fica os acessórios, né, de narguile. Deixa eu explicar pra vocês. O vídeo que vocês estavam assistindo até aqui foi de ontem. Aí esse eu tô gravando no dia seguinte, porque ontem foi véspera de feriado. E bem a hora que eu tava filmando, começou a chegar cliente. E aí eu tive que parar a gravação, né, pra arrumar aqui logo e atender. E aí foi chegando, chegando, não consegui terminar de gravar. Aí por isso eu estou gravando agora, no outro dia. Já tá com pouca essência, né. Vocês viram no vídeo aí que eu já tinha colocado tudo aqui, tudo aqui de essência. Já foi bastante. Então eu dei uma organizada. Ó, como ficou. Eu coloquei os whisky ali, jurupim aqui. Tem mais bebida, porém, né, não cabe lá em cima. Eu vou ter que fazer mais uma poteleira pro lado de lá. Aqui ficou os carvão. Aqui a docência. Ali ficou o cigarro. Aqui papel alumínio. Aí aqui embaixo fica os copos, né, que eu faço copão. Preciso comprar mais também. Ali mais um pouco de carvão e ali uns corote. Eu falei pra vocês que eu tinha comprado dois whisky de cavalo branco, né. Mas eu comprei três. Eu tinha esquecido um no porta-malas do carro. E aí eu peguei lá, né, porque nem lembrava que eu tinha comprado três. E ontem, como eu falei pra vocês, né, foi o véspera de feriado. Foi bem corrido. E vocês acreditam que foi os meus dois whisky de red. Eu fiquei só com um. Eu tinha três. Aí eu fiquei só com um, que eu acho que esse primeiro aqui. Os outros dois eu coloquei ali só pra deixar a caixa. Mas depois eu vou tirar pra colocar esses dois aqui que eu comprei. Pra recor, né, foi assim, gente, rápido demais. Foi duas garrafinhas um dia. Ó, aqui tem mais. É a mesma garrafa, ó. Tá cheia. Comprei mais duas. Daí agora eu vou tirar aquelas caixas vazias. Vou colocar as duas garrafas que eu comprei. Aí aqui tá o balcão, ó. Ele é bem grande. Eu tive que cortar ele. Porque ele era maior ainda. A gente cortou bem aqui, ó. Senão ia ocupar muito espaço. Aqui tinha um negócio de apertar, assim, sabe? Era balcão de restaurante. Aí eu tirei e aí aconteceu isso. Mas dá nada, não. Aí eu coloquei um adesivo aqui, ó. Gente, olha o movimento que tá sendo outro. Aqui tá bem estragado. Eu vou pedir pro Vinícius adesivar esse balcão pra mim. Só não sei como que eu vou fazer. Se eu vou adesivar só a parte de cima. Ou adesivar ele inteiro. Não sei o que eu vou fazer ainda. Mas quero dar uma arrumada. Porque, gente, o balcão é muito caro. Eu paguei uma facada. Isso daqui foi a primeira coisa que eu comprei quando eu decidi abrir a tabacaria. A primeira coisa que eu comprei foi o balcão. E aí ficou aqui por muito, muito tempo. Aí aqui embaixo eu coloco umas vodka. Aí lá tem velho barreiro. Tem um pouco de urupinga. Tem um outro whisky aqui que não cabe lá em cima. Aqui ficam umas ledas. E então aqui na entrada fica assim, ó. E aí pra cá, desse lado. E aqui, ó. De tanto que eu não ficar encostando na parede, saiu a tinta. Eu vou ter que comprar mais um pouco de tinta preta pra retocar. E aí aqui, perto da janela, fica uma mesinha. Aqui fica o banheiro, que eu não vou mostrar pra vocês. Que eu não limpei ainda. É, aqui fica a outra mesinha, ó. Mas geralmente quando tá calor, gente, eu deixo essas mesinhas lá fora. Mas de final de semana, né? Pra fumar bebê, fumar, enfim. E aí fica aqui dentro só pra guardar. É, aí aqui em cima, ó. Fica a platilheira com os narguilhos. Aqui fica umas caixas só de enfeite, né? Porque não tem nem como colocar o whisky aqui em cima da geladeira. Porque a hora que abrir a geladeira, né? Se cair, Deus me livre. E aqui tá a geladeira, que eu mostrei pra vocês. Ali, gente, ó. Tá tendo infiltração na parede do vizinho do lado, né? Que é uma parede lá. E aí entra a água e dá infiltração. E aí eu já pintei várias vezes e não tá tudo dando certo. Até pinta, né? Mas aí qualquer encostadinho, qualquer coisinha já descasca tudo. E aí como tava o negócio de luz ali na parede, passou e já descascou. E aí, ó, ficou assim, eu vou ter que fazer alguma coisa pra, né, resolver esse problema. E aqui, vocês lembram que tinha três caixas de litrinho? Então, foi vendido muito ontem. Aí eu tirei e coloquei tudo pra gelar, né? Os que estavam aqui, porque os que estavam na geladeira já tinham acabado. E aí sobrou só uma caixa, que não tem onde colocar agora. E eu comprei mais um fardinho de coca também pra repor, porque tava acabando. Então é isso, gente, ó. Ali fica o alvará. Aqui tem a escada que vai pra casa do meu pai. Então, ó, essa é a minha tabacaria. Não é assim tão pequena, mas também não é tão grande. E aqui fica tudo as minhas bagunças, ó. Aqui fica as maquininhas, meu caderno de anotação, ele tá achado meu carro. Aqui fica tudo uma bagunça, que eu nem vou mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Agora eu vou colocar esse whisky lá no lugar. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu vou voltar direto com os vídeos aqui do canal, eu prometo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.